Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Norland no nosso, acho que quinto episódio, opa, faltou aqui para administrar, pode administrar lá dentro, é o cabra, faltou mais algum para administrar, acho que não, aí beleza, lembrando né, continuamos aí com a nossa meta de 200 likes por episódio, bateu 200 likes, eu libero o próximo. Certo, é, chegou o comerciante, beleza, vamos trocar ideia já com ele, já começamos bem já, vai lá Denner, bom, eu não tenho muita coisa que negociar atualmente, eu prefiro não, eita, nasceu uma criança, peraí, calma, calma, muita coisa, de uma vez, olha o preço do papel, vou vender esses dois papéis aqui, é, deixa eu ver, Eu não posso vender a couve agora né. Chancelaria eu comprei, tá, isso aqui eu tenho que precisar tudo antes de, antes de, esse cara aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa com ele não. Cozinhar carne, é, por enquanto, esse aqui a gente vai pular, tá bom, eu tenho bastante moeda, eu tenho 639 moedas, dá para aguentar até a próxima, não tem problema, e é bom que dá uma caída na demanda né, porque vai, quanto mais tempo eu passar sem, sem negociar, a demanda global vai mudando também. Bom, nasceu mais uma criança, não é o Douglas, Ofra é uma mulher, tá, lembrando né, que as crianças só começam a realmente interagir com alguma coisa a partir dos 12 anos de idade né, no jogo cada 2 dias é 1 ano, ou seja, 6 dias para a criança poder fazer alguma coisa, ela já veio com a característica de comércio, e o Douglas veio sem nada, é, essa menina aqui vai longe no comércio hein, vamos educar ela, com a economia, a Raquel não, que a Raquel já está ensinando, pode ser a Jana, pode ser a Jana, será que vale a pena eu gastar um troquinho aqui e comprar alguns desses caras, vou falar com ele aqui de novo, peraí que eu preciso de mais mão de obra, vamos ver o que a gente tem aqui, tem Kaiden, tem Varno, vou pegar por baixo aqui, Tanaya, Tanaya, Maka, tem 2 Varno, este e este, dá 140, e aí eu venderia essas duas folhas de papel, vou vender esse lúpulo também, para mim não faz diferença, e também acho que o trigo por enquanto, porque eu não tenho, mas já está saturadão, já está saturadão, talvez um pouco de ferro, e acho que só por enquanto, vou pagar 31, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, O seu reino alcançou o seu objetivo, agora todos conhecerão como Gabriel Cunha Ninho Grande, no entanto, o céu é o limite, tá bom, novas ideias surgirão, ou ideais, estava escrito ideais ou ideias, estava escrito ideais né, cadê os prisioneiros? Bom, colocaram farinha lá para os prisioneiros comer, está chique o negócio aqui, Cadê eles? Cadê os prisioneiros gente? Achei, ação, libertar, olha lá Gabriel, só o rei que liberta aqui, pronto, libertei os dois, e virou o que? Desempregado, ótimo, temos espaço para 60? 50, tem que construir outra casa hein, e eu preciso construir logo esse outro campo de madeira aqui ó, vamos construir ele primeiro, está muito fraca essa minha extração de madeira, ó, o Douglas conseguiu uma inspiração, vamos ver o que que ele se inspirou aqui, inspiração, um bom humor, provocou a inspiração de todas as habilidades, está aumentada em 5, caramba, esse efeito prevalecerá até o fim do dia, mas também pode desaparecer se o personagem ficar infeliz, que da hora, ah, então era isso que o cara estava no episódio passado, ele estava com inspiração, relatório econômico, serraria, está sem instrução, tá, pode ser o Gabriel, e o Patíbulo também está sem instrução, mas é proposital né, eita profecia, Senhor, tive um sonho profético na noite passada, vi corvos negros em vez de plantações verdes, eles são os arautos da fome e morte, e rapaz, estão vindo para sua casa, com ternura em meu coração matriarca, em 3 a 5 dias, os videntes da igreja esperam o seguinte desastre em suas terras, suas plantações de lúpulo, sofrerão com o fungo parasítico que destrói as colheitas, todos os campos dessa plantação não darão colheita por 5 dias, o preço da plantação na caravana durante esse período, opa, se eu conseguir acumular bastante lúpulo, eu consigo vender 3 vezes mais caro, hum, até a faca de 2 gumes né, ih, morreu alguém, quem morreu, quem foi que morreu, apareceu menos 1 ali, média da riqueza atual 7, certo, deixa os cara, é, migração prevista 1, ok, o outro templo está quase pronto, e eu já estou quase precisando mesmo, aqui ó, o outro campo, vamos dar upgrade nele, mas eu não tenho madeira, deixa assim por enquanto, isso incomoda um pouco tá no jogo, algumas vezes, é, você só tem que esperar muito, tá ligado, e isso é ruim, né, tudo bem que a gente pode interagir de outras formas aqui no mapa mundo, por exemplo, fazer a parte, mas é muito micro, eu não gosto desse micro, não me agrada, entendeu, porque você mistura ali, a parte do gerenciamento de base, com a parte de, de jogo, de grand strategy né, e, não era, no meu, no meu ponto de vista, não é legal, esse comerciante aí é o mesmo ainda né, não é outro já, caramba, veio 2 comerciantes seguido, vamos tentar acumular o lúpulo, do, no caso é aqui né, é, dando uma hora até o local de trabalho, e até o depósito de 17 minutos, tá bom, e rapaz, autorou, a criança deitada no chão, é, eu não coloquei nome na Ofra ainda né, eu só coloquei ela para, deixa eu ver quem é que vai ser aqui, só um minutinho, pronto, adivinha quem vai ser, chuta, quem vai ser, a Ana, opa, é, não é o Frana não, é Ana só, obrigado Ana por apoiar o canal, seja bem vinda, e você é uma criança, na era medieval, não sei se é muito bom não, ainda mais menina, mas, é nobre né, deveria ter um, algum esqueminha, para fazer uma lista de nomes né, esses jogos aqui, fica faltando isso né, as vezes né, uma lista de nome, que você já cola já ela, e já vai entrando os nomes automáticos, nenhum dos jogos tem praticamente isso, a Jana não conseguiu terminar o estudo né, 116 de madeira, eles vão conseguir terminar aqui, eu tenho espaço para 60 pessoas, oh, oh, me pagaram tributo, 160, tá, vamos escolher fértil, para chegar em 85 pessoas, pode aceitar, e recebi 100, perdão, 160 de, de trigo, beleza, por enquanto estamos indo bem, e aí, vai começar essa construção aqui ou não vai? É difícil manter a madeira, né? Douglas não está aprendendo. Por que, Douglas? O que aconteceu? Parte da guerra, Douglas. Ah, ela não consegue passar porque quem vai ensinar tem que ter um nível mais alto, né? Eu tenho que pagar para o cara que vem de fora ensinar ele. Mas o Denner consegue ensinar. Até o nível 8 o Denner consegue ensinar ele, ó. Cervejaria tá dando conta, mano. Tá produzindo 26. Bom, tem que esperar vir essa praga, né? Não vai ter jeito. Coloquei a casa virada ao contrário aqui. É, tem que dar upgrade aqui, né? Pior que não vai dar tempo. Vai dar 18 horas. Droga. A hora que eles começaram. Aí, vou entregar o material. Ver como é que tá a riqueza. Ó, a riqueza média aumentou para 9 atualmente. Certo? Vamos ver se isso já tá causando alguma influência neles positiva. É fanaticamente religioso. Muita energia, bem sucedido, ó. Nosso rei sempre consegue o que deseja. Todos os nossos... Ah, motivo o rei alcançou as ambições dele. Não, isso aqui... É, ainda não tem nada mostrando que... É que ela só tem 5 de dinheiro, né? Vamos ver alguém que tenha mais dinheiro. Esse aqui tem 11. Fico feliz em viver em abundância. Aqui, ó. A vida é gratificante, ó. Então a gente vai deixar subir a média, né? De dinheiro que eles têm. E aí, a partir do momento que a média ficar estabelecida, a gente começa a... Talvez pegar o dinheiro de volta, né? Porque esse dinheiro que fica com eles é meio que uma reserva de mercado, né? Deixei o comerciante embora. Foi uma boa ideia? Acho que sim. Acho que sim. Tem que tomar cuidado com as tarefas que você põe os nobres pra fazer. E pode te atrapalhar, mano. Principalmente na parte da pesquisa, ó. Tá meio travada a minha pesquisa agora por causa disso. Seria legal também dar um upgrade... Na cervejaria, né? Ah, é verdade. Sabe o que eu preciso comprar? Comerciante foi embora. Preciso comprar ferramentas. Comprar ferramentas pra fazer a chancelaria. Vai ferramenta nela. Tem muitos desempregados, ok. E o exército é muito fraco, tá? A rivalidade entre os nobres. Foi embora já. Era o Gabriel e o Perik. E aí tá avisando que o meu exército tá muito fraco. O volume de mercado pra todos os produtos aumentou, né? Ou seja, o estado em qual você faz parte se expandiu recentemente. O que significa que a demanda local aumentou devido aos moradores da nova província. Isso... Demanda local é a da base, né? A média de riqueza dos habitantes subiu pra nove. Tá, eu tô conseguindo vender ainda cerveja. Cerveja não. Pipinga. Aqui, ó. Aqui eu já começo agora a produção. Carvão. Raquel. E... Raquel. Eu queria terminar essa pesquisa. Vamos ter... Vamos forçar as pesquisas. Em todos. Forçar as pesquisas. Aí, tá todo mundo pesquisando agora. Vamos terminar essas pesquisas logo. Pra quando vir o próximo comerciante, a gente já poder vender esses livros. Ó. Tá pronto aqui. Vamos colocar o denner. E aí eu preciso agora da produção aqui. Tanto de carvão. Né? Vamos deixar uns 50 carvão. Feito. E... E uns 100 de farinha. Farinha é comida, né? Tá bom. Tá? Não esqueçam de marcar pra ser feita as produções. Porque senão... As coisas não acontecem. Vai ficar todo mundo olhando. E nada acontece. Então, galera. Deu ruim. O Gabriel pegou a doença da febre do couve náboa. Essa doença também é conhecida como a doença dos mercenários. Pois guerreiros costumavam comer couve náboa enquanto estão em campanha. Esse é o estado inicial da doença. Acompanhado por uma forte dor abdominal. Que só pode ser curada com orações. Vamos ver aqui. Bispo. A relação com a matriarca tem que ser 25 mais. Gabriel Cunha tem uma doença grave. Profecia das plantações em breve. Eu tô com 123 de lupo. Isso aqui vai dar bastante dinheiro. Só que... A galera tá começando a ficar doente. Logo meu rei, mano. Putz, velho. Mandei os camponês, beleza. Mas o rei complicou, hein? Agora eu preciso de um guento medicinal. Quanto tempo eu tenho? A doença avançou. 50% de chance de morte. 50% de vida. Eu não tenho um guento medicinal. O único que eu tinha eu vendi. 16 horas. Dá tempo de vir o comerciante e comprar? Acho que sim, né? Tá sendo educada. E... A Ana não tá sendo educada. Educar em economia. Raquel. Eu coloquei, né? Pra produção de carvão, né? Instruções recebidas. Não recebidas. Caramba, você vai morrer, Gabriel. Não acredito nisso. Você tava indo tão... Putz, logo você, mano. Tanta gente podia ter ficado doente. Ainda comentei, né? Da doença. Bom, ele tem uma chance de ficar vivo. Pior que trava tudo as pesquisas, né? Pesquisa nesse jogo aqui é complicada, viu, mano? Se eu não tiver um nobre bom na pesquisa só pra isso... Inclusive, se eu for jogar de novo esse jogo, me parece uma boa escolha. Não tá recebendo as... As tarefas. Vamos ver se veio comerciantes. Se não vier, o Gabriel tá por um fio, hein? Pode ser que... Seja o último dia dele. Aí veio o comerciante. Vou ter que comprar um aguento medicinal. Mas é bom... Porque eu acho que a profecia se concretizou, né? Talvez vai dar tempo. Aí, boa. É... Um aguento medicinal. Me dá um 5 já, né? Nunca se sabe. Aí. Vamos vender um pouco disso aqui. Dá pra vender tudo. 115. É... O lúpulo eu vou guardar por enquanto, né? Ainda não tá ativo ainda a profecia. Vou dar uma segurada no lúpulo. Mas o ferro deu uma subida boa. Tá valendo 9. Madeira também vou vender. 84 vou vender, certo? Lúpulo eu vou dar uma segurada. Putz, eu tenho muito centeio. Vou vender. 143. Certo? O livro eu não vou poder vender nada porque eu não consegui pesquisar nada. Preciso pesquisar a chancelaria rápida, hein? O que mais que eu posso comprar dele? Melhorar a cervejaria. Nível 4 e 5. Corte correto. As árvores derrubadas dão o dobro de madeira dentro da província. Hum... Isso é bom. Tá, e vamos ver o que a gente consegue de prisioneiro. Kaiden. Esse é Varn. Esse é Maka. Esse é VAR. Esse é VAR. Preciso de mais gente. Preciso de mais gente porque agora eu vou aumentar as produções. Mas vamos ficar só com os VAR mesmo. Tá bom. 166. Ó. Meu dinheiro subiu, hein? Quase 1k. O rendo tá próspero. É... Cadê o Gabriel? Quanto falta? 5 horas. Quem é que vai fazer o tratamento dele? Aê, boa. Chegou na hora. Ufa. Quase que ele foi. Ai, que alívio. Pronto. Tá curado. Ufa. O Douglas usou um ento medicinal. Peraí, mas ele usou no quê? Ele também tava doente? Tava. É. A gente precisa sair logo disso. Então vamos dar um upgrade. Já aqui, ó. Pra eu começar a fazer muita farinha. E talvez fazer mais um moinho. Vou fazer mais um. Aqui, ó. Como é que tá de desempregado? Temos zero desempregados. Tá. Tem que liberar os presos. Como eu falei, tá? Eu não vou usar por enquanto os... A galera da cadeia pra trabalhar porque eu não tenho exército por enquanto. Pode libertar. Pode libertar. E pode... Esse é um rei bom, hein? Ai, execução não, pô. Tá doido? Porque execução. Pode libertar. Deixa eu ver se ela marca alguma coisa aqui por ela ter sido liberta. Rei bem sucedido, muita energia. Não. Achei que marcava alguma coisa específica. Só tá sem casa. Mas tem casa. Tem casa. O Denner tá infeliz porque ele tá com desejo de recompensa. Não dá, né, mano? Não dá pra dar esses cinco anéis pra ele. Ele já tem alguns anéis, né? Inclusive, ele tem 13. Tem anel demais, esse vagabundo. Beleza. A quantidade de madeira tá subindo bem. Mais um upgrade aqui. Como é que tá as crianças? Eita, o que aconteceu? É... Defesa contra rebelião. Rebelião de pessoa herdeira. Ah, mas não é aqui. Que susto. O bicho pegou lá no Vale Estelar, ó. Estão pedindo ajuda. Oxe, vocês que se lasque aí, mano. Não tem nada a ver com isso aí, não. Só trabalho aqui. Ah, aqui, ó. Já aconteceu o problema do campo de centeio, ó. Já foi pro saco. Então vamos remover ele, né? Dura cinco dias, né, mano? É muito tempo. Pior que remover ele... E vamos plantar mais centeio. Tem madeira pra isso? Acho que sim. Beleza, produção de carvão voltou. E aí quando o comerciante vier, a gente já... Orbanário aqui sem administração. Pode ir lá, Raquel. Eficiência de 50% na serraria aqui. Porque ninguém veio fazer a... O serviço. Três lugares que não foram instruídos. Aqui, ó. Esse é importante que seja o Denner também. E eu preciso de mais uma cervejaria, no mínimo, né? Perdendo a eficiência por não estar... Eu preciso da chancelaria. Eu não comprei ferramentas. Aê, aleluia. Eficiência de Campo Nabo. Beleza. Agora eu posso vender isso. E já pesquisar a próxima que é a chancelaria. Raquel pesquisa isso aqui rapidinho, né, Raquel? Eu vou até clicar nela aqui, ó. Vai lá agora pesquisar. É uma pesquisa rápida. Ela pesquisa isso aí que ela nem vê. Aqui, ela pesquisando. Braba. Eles aproveitam esse horáriozinho aqui pra estudar, né? Tem uns que são muito lentos no estudo. Nosso reino tá próspero. É que, como eu falei pra vocês, o maior problema aqui... É... Trazer gente, né? É demorado. Se você não comprar... É muito demorado. Temos com 34 fanáticos. Vamos ver se a Raquel consegue fazer essa pesquisa aqui. Eu acho que no final do dia de hoje... Vai pra pesquisa, Raquel. Acho que no final do dia de hoje ela... Sêner vai dar as instruções. Agora. Raquel descobriu um desejo forte em si. Qual que é o desejo? Recompensa também? Ah, vai pro inferno, mano. Eu sou muito folgado. Chancelaria, 70%. Ela pegou firme hoje nos estudos, hein? Só porque eu falei, ela saiu. O solo da fazenda se esgotou. Ah, eles tem que repor aqui, né? Madeira. Olha lá. Me parece que a galera tá produzindo bem agora a farinha, hein? Parece que melhorou aqui. Melhorar o campo de farinha. E melhorar o campo de farinha. Tem gente pra isso? Ih, deu uma caída na minha população, hein? Há bandidos na floresta e suas terras. Então, isso é um problema. Tá? Por quê? Porque eles ficam vindo até aqui atacar. Eu vou ter que dar um jeito nesses bandidos. Mas, no próximo episódio, a gente monta o nosso exército e vai lá resolver. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau.